O Superior Tribunal de Justiça entende que falta de informação sobre preço, por si só, não caracteriza propaganda enganosa. O Código de Defesa do Consumidor, o CDC, mostra que a publicidade deve conter informações corretas, precisas, com preços e prazos de validade, entre outras informações importantes. Mas o advogado Isley Dutra explica que existem situações em que omitir informação não caracteriza propaganda enganosa. Não é toda e qualquer omissão que se caracteriza no conceito de propaganda enganosa, não é somente aquela capaz, aquela apta a gerar no consumidor um erro, seja de quantidade, de qualidade e de preço. No Maranhão, o Ministério Público propôs uma ação contra a operadora de telefonia Vivo após receber denúncia de consumidores sobre panfletos de propaganda de aparelhos celulares distribuídos em uma loja. Para o MP, houve propaganda enganosa por omissão, pois o anúncio não informava os preços dos aparelhos. A Vivo e a loja foram condenadas a pagar R$ 10 mil de indenização por dano coletivo aos consumidores. No recurso especial ao STJ, a Vivo alegou que o CDC não exige em peças publicitárias detalhes sobre o produto como origem e prazo de validade. O relator do recurso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, concordou, até porque, segundo ele, seria impossível devido à limitação de tempo e espaço das peças publicitárias. O ministro lembrou ainda que o conceito de publicidade enganosa está intimamente ligado à falta de veracidade, que pode decorrer tanto da informação falsa quanto da omissão de dado essencial. A quarta turma determinou, então, que o Tribunal de Justiça do Maranhão analise novamente o processo para só, então, concluir ou não pela caracterização de publicidade enganosa.